O evento acontecerá no próximo dia 30, aqui em Vitória da Conquista e o tema deste ano é comida de verdade no campo e na cidade por direitos e soberania alimentar. Eu vou conversar com o Dernival Araújo, que é coordenador de segurança alimentar aqui do município. Essa segunda conferência municipal de segurança alimentar pretende discutir o que exatamente, Dernival? A conferência de segurança alimentar institucional é um espaço de discussão participativa sobre a situação da segurança alimentar no município de Vitória da Conquista e também das estratégias e ações que devem ser empreendidas pelo poder público e pelas organizações sociais visando garantir o combate à fome e garantir a garantia do direito humano à alimentação adequada no nosso município. Entre os pontos que serão discutidos tem o plano municipal de segurança alimentar e nutricional. Eu queria que você falasse para o pessoal de casa o que é exatamente esse plano municipal? Na verdade, hoje existe uma grande discussão e um grande empenho do governo federal acerca da questão da segurança alimentar institucional. Já foi formada a CAESAM, que é a Câmara Interministerial, que envolve todos os ministérios sobre a discussão e as ações para esse tema. E assim também é estendido aos municípios, onde os municípios, o Estado tem que construir o seu plano visando elaborar e discutir as ações e as prioridades para o enfrentamento e a construção de políticas que venham a combater a fome e fortalecer as políticas já existentes para a questão da garantia do direito humano à alimentação. E no município também haverá de ser construído um plano para que a gente também esteja alinhado com essa questão da discussão da nacional sobre a segurança alimentar no país. O que tiver interesse na discussão sobre a segurança alimentar, onde será essa conferência, horário e como as pessoas podem participar? O evento vai acontecer, vai ser realizado ali na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, situado na Avenida Bartolomeu de Cusmão, número 744, no sábado, dia 30, a partir de 8 horas da manhã. Dede Mal, obrigado pelas informações. Juracir Santana, para o ESB Notícias.